Nos dias 16 a 19 de junho, as entidades assistenciais do município de São José do Rio Pardo, em parceria com a Prefeitura e o Departamento de Esportes e Cultura, realizam a Festa das Nações, com deliciosas comidas e bebidas típicas dos países Brasil, Itália, Espanha, Portugal e Líbano. O evento acontece na área de lazer das 19 às 23h30. Além dos inúmeros pratos típicos, a programação artística também está recheada de grandes apresentações de quinta-feira até domingo 19 de junho.